Oi gente, bom dia, como é que cês tão? Tudo bem com vocês? Gente, tão corretor aqui na loja, desculpa que eu não tô fazendo vídeo esses dias porque tá bem puxado, né Rafinha? Ó, a gente... Pode entrar aí amor! Ó gente, hoje eu tô aqui com Rafinha pra mostrar pra vocês as... Ó o tanto de chinelo que chegou, tá vendo? Ó, chinelinho, esses chinelinhos, tipo a vaianinha, ele sai R$ 7,99 no atacado, viu? A partir de quatro pezinhos, de quatro pecinhas já sai no atacado. Olha esse do cactuzinho também, vai jogando aí Rafinha, aí eu vou mostrar pras meninas aqui. Gente, inscreve no canal aí, meu nome é Debinha, ó essa aqui é da Minha, né? Da Minha. A gente tem loja aqui no Brasil, sandalinhas e raceirinhas, a gente vende mais pras sacoleiras e revendedoras. É a uncinha da Minha. É a uncinha da Minha, essa é linda. Vou mostrar, isso aqui sai... Ó gente, chegaram quantos pés rápidos? Seiscentos e poucos, foi? Foi, e acaba rapidão. Então vocês correm aí, ligam de vídeo chamada, esse aqui ó, quero ser seu pá. Essa aqui é show de bola. Rapidão Rafinha, quer muito estampo, senão não dá tempo de mostrar. Chega a água de gatinho. Ó, essa do gatinho. Mostra direitinho amor, assim ó. Senão o vidro fica coisado, assim ó. Essa pode jogar pra lá. Viu gente, você vê aí, Paulo tá ligando aí. Ó, essa aqui é bem coloridinha. Delicadinha. Gente, aqui tá muito corrido. Essa aqui de oncinha, né? Com... É. Mas é... Os detalhecinhos, né? Mas tem aí Rafinha, ó a cabeça aí Rafinha. Você não tem chifre não, mas vai saber. Ó, essa aqui linda gente, essa azul ó. Gente, ela vai do 34 ao 40 e 2, né Rafinha? É, vai até o 42. 42, mais uma daquela do... Da mini. Ó aquela azul que linda. Essa azul é mara, mara, mara. Olha. Linda, linda, linda. Gente, meus napisapes é esse aqui ó. Ó, 948-21-51-35-DDD-11. Tem o Instagram, raceirinha.chique. E o canal do YouTube é esse. Se vocês estão aí, inscreve aí gente, dá um joinha aí, viu? O que mais tem, Rafinha? Eu vou fazer um vídeo também hoje, das bolsas. Chegaram bastante bolsas de palha, viu? Olha essa que linda, ó. Olha essa que linda, do cachorrinho, né Rafa? É. Do cachorrinho. O que mais tem aí? Essa do borboletinha. Vai pegando aí Rafinha. Esse é outro de borboleta. Outro de borboletinha. Porque tem umas quantilhinhas amarelas, tem umas quantilhinhas transparentes. Tem só de oncinha. Essa de oncinha tá linda, hein? Ó. 7,99, viu gente? As meninas que trabalham com, que bordam, pode tá pegando. Olha essa que linda, ó. Unicórnio. Pode tá pegando e fazendo os bordadinhos. Tem mais, deve ter umas 30 estampas diferentes, viu? Chegaram 600 e poucos pares. Tem mais alguns aí, Rafinha? Tem essa roda. Ah, essa rosinha é linda. Olha que linda essa, gente, ó. Viu? Então é isso aí, o vídeo é de rapidão. Só pra mostrar isso, viu? Dá um abraço, Rafa, nas meninas. Beijo, beijo, beijo. E inscreve no nosso canal aí, viu gente? Mais tarde eu vou fazer o vídeo das bolsas de palha que chegou, viu? Chegou uns três sacão, não foi, Rafa? De bolsa de palha, viu? Ó, nossa loja aqui. Aqui é a parte de baixo da loja. E lá em cima, nessa escadita aqui, ó, é a outra parte. E depois eu vou fazer as da bolsa lá em cima. Beijo. Até mais.